O projeto de lei complementar 09 de 2019 de autoria do Poder Executivo que altera e acrescenta dispositivos da lei complementar 965 de 20 de dezembro de 2017 que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia e da outras providências. Em discussão, voto nobre relator, deputado Luizinho Goebel. Para discutir, deputado Ismael Crispim. Seu presidente, queria só fazer um registro aqui com relação a essa matéria que eu considero muito importante. Primeiro que a matéria está totalmente dentro do prazo das comissões. Pela comissão de transporte, sou relator dessa matéria. A minha preocupação é porque nós conversamos com alguns colegas e identificamos a necessidade de urgência, algumas obras que são importantes, estruturantes para o Estado de Rondônia, em especial o município desde Paraná. Só me preocupa como que o governo do Estado não consegue ver essas coisas. Nós temos uma tramitação diferente para as matérias em regime de urgência e de forma regimental, uma tramitação diferenciada pelas matérias de urgência. Então o governo precisa acordar para essas coisas. Quando ele encaminha uma matéria que tem urgência, ele precisa fazer a justificativa e dizer, senhor presidente, que a matéria é urgente, que a matéria é interessante para o Estado e que tem urgência. Veja que a Assembleia faz hoje aqui, mais uma vez, estendendo a mão e a benesse desse parlamento para o governo do Estado, dizendo, olha, nós estamos aqui para colaborar, porque se nós fôssemos hoje atentar para o regimento, nós íamos ganhar aí no prazo pelo menos mais uns 15 dias. mesmo, veja, que tem toda essa estrutura e é verdade que o DR toca algumas dessas obras aí, não são todas, não é 100% dessas obras. Agora, o governo precisa entender também que como ele está chegando para o governo, estão chegando novos deputados também que não têm conhecimento disso. E aí, se ele não oportuniza conhecer o que está acontecendo no Estado, é muito difícil para você fazer um voto dessa forma. Só tendo responsabilidade, deputado Heider, e o governo precisa saber disso, que nós estamos preocupados com o progresso de Rodona e com o desenvolvimento. Os nossos municípios, deputado Johnny Pachão, não podem ficar à mercê dessa falta de organização, nós precisamos dizer assim. E nós, enquanto deputados, somos responsáveis por isso. Um voto de confiança. Sem saber, de fato, quais são as obras que são tocadas pelo DR e quais não são. Então, o voto que segue aqui, seu presidente, é um voto de confiança. O último orador, ah não, tem o deputado Delino, o prático tem o deputado Fúria. É só uma perguntinha, esse projeto está há quanto tempo aqui na casa? Depois, deputado Delino, deve estar há uns 20 dias. 20 dias. Eu vou, 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 o presidente, só para esclarecer. Deputado... Só para esclarecer, ajudar na pergunta do deputado Fúria, só para ter uma ideia aqui, e é essa a minha preocupação que o Estado tem que ter. A comissão tem o prazo, nesse processo aqui, até o dia 7 do 5. É o prazo da comissão, só para os senhores terem uma ideia.